Se você em casa vai aprender a fazer, a gente vai começar fazendo um pão, que é um pão gostoso. É incrível. Um pão de frigideira feito com aveia e você vai fazer aí na sua casa, isso mesmo, ó. A gente deixou ele... Qual que foi feito antes? Aqui os dois já dá pra usar, né? Já dá pra usar, mas eu acredito que é esse, Duco. Aqui a gente tem o pão de frigideira, ó. Você vai conseguir fazer ele recheado ou não e na frigideira da sua casa usando aveia. Dá pra fazer então pão sem o forno, hein? E com apenas poucos ingredientes, né, Chef Du? É, porque assim, é prático de fazer ele assim. Rápido, né? Eu vou começar até abrindo um, colocando a frigideira pra o pessoal se animar pra fazer... Lembrando, Chef Du. Ó, aqui tem um truque legal, ó. Vamos começar esse pãozinho e depois tem várias receitas com hambúrguer. Ou hambúrgueres. A gente tem um hambúrguer de carne recheado com queijo. A gente tem um hambúrguer de frango e tem também um hambúrguer de carne de porco que a gente pode utilizar vários ingredientes pra fazer. Exato, com umas dicas que ficou um resultado incrível. Nossa, ficou muito bom. Ó, aqui tem um truquezinho inicial. Eu venho sempre rodando a massa assim, ó, principalmente quando a gente faz massa caseira. Eu venho rodando, deixando uma bolinha aqui no meio, ó, desse jeitinho que eu tô fazendo, ó. Assim facilita demais pra você abrir a sua massa, ó. Só passa um pouquinho de farinha de trigo na mão pra abrir melhor aqui. Aí, a mesma coisa a gente pode fazer aqui no rolo, ó. Vocês querem recheado? Acho que recheado é mais bacana, né? O que vocês acham? Ah, fica bom, viu? Vamos no recheado ou vamos sem recheio? Esse pão é tão gostoso que, pra mim, recheado ou ele simplesmente puro é tão bom quanto. Você já comeu? O recheio... Ah, comi, claro, comi sim. Hoje? Já experimentei hoje. Você gostou? Amei, amei. O que você achou de diferente de um pão comum? O pão que a gente ensinou, da massa tradicional, inclusive, esse é um pedido que a gente está respeitando e acatando, porque vocês pediram pra gente através do nosso Instagram, o Arroba de Chef Coedu, pra fazermos com aveia. Quando a gente fez com farinha de trigo tradicional... Só farinha de trigo? Só farinha de trigo, ele já era leve. E agora, com a aveia junto na massa, pra mim, ficou ainda mais leve. Ficou mais leve? E por que não dizer mais saboroso também. A gente fez aqui com a combinação, né? Isso. Vamos, então, colocar a ricota? O que vocês acham? Ah, tá legal. Ricota, eu acho que é um bom encheio. Combina com a nossa proposta de ser mais leve. É, um pouquinho de requeijão, vamos pôr? Também, não tem problema. Bom também. É, a gente mistura os dois. É um bozinho, Edu? Quero, por favor. Aqui, ó. Aí, a gente pode fazer o seguinte, ó. Ricota e requeijão. Tá bom só os dois ingredientes? Vocês querem colocar... Lucas, sabe o que você pode colocar? Muitas vezes você fala assim, Edu, dá pra colocar orégano, tudo? Abre esse orégano aqui, coloca um pouquinho aqui, que vai ficar gostoso também. Agora, Chef Edu. A gente tempera a ricota, ó. Quem quiser fazer com creme de leite aqui, também dá. Chuveirinho? Só um pouquinho, só um pouquinho. Chuveirinho, cascata. Tá bom. Obrigado, cascatinha. Aí, aqui a gente só mistura. Faz uma pastinha, ó. Ricota com requeijão. E aqui vai pra cá, ó. Então a gente vai recheio aqui, ó. Pode colocar aqui no meio. Renato, vamos confiar, igual aquele dia que a gente fez e... E deu certo. Acho que foi incrível, né? Não, deu certo. E até aquele que estourou, deu certo também. É, não, isso que eu ia falar aqui. Se der errado, dá certo. Esse pão é tão incrível que dá pra fazer isso. Dá se estourar, dá pra remendar. Se der errado, dá pra consertar pra dar certo, né? Aí, aqui, ó. A gente pode vir enrolando aqui, ó. Desse jeitinho, acho que é o mais fácil, né não, Rio? Eu acho que sim. Você acha? Ah, eu concordo com você. Qual que você tem certeza? Ah, eu faço igual você, assim. Não, mas como é que você tem certeza? Como é que eu faço pra ter certeza? Ah, mostrando aí pro pessoal como vai ficar, não é? Ó, fechamos uma trouxinha aqui no meio, ó. Fácil de fazer? Vai ficar bonito. Fácil. Tranquilo, ó. E essa dica da trouxinha é importante pra quem for fechar o pão. Não tente fazer diferente do Chef Edu. Ah, dá pra fazer, Lucas, diferente. Não tem problema. Eu fui tentar fazer em casa. Foi. Ah. Não funcionou. Então não faço. Então não faço. Tente fazer do jeito da trouxinha, de coração. Ó, aqui a gente, depois no outro dia que a gente recebeu a mensagem, algumas pessoas mandaram pra gente, falaram assim, Edu, eu não tenho rolinho e tal, pra abrir, você pode abrir com uma garrafa, com outro item e também não há necessidade, caso você não queira, abrir com rolinho e me pediram pra fazer só com a mão, ó. Ah, bom. Então você vem sentindo aqui, ó, principalmente o recheio onde tá, pra você não estourar. Estourar a parte, principalmente central. Chefe Edu, complementando com o que você disse, quem for usar a garrafa ou algo parecido com a garrafa, lembre-se de higienizar. É importante que você higienize. Eu acho que tudo isso aconteceu na casa do Lucas. Eu acho que, ó, então a gente já descobriu. A gente não tava lá. É, eu cozinhava e o rótulo da garrafa, gente. Tava lá no pão o rótulo. A gente não tava lá. Mas a gente já descobriu que estourou. A gente já descobriu que você tentou enrolar de outro jeito. Foi, exatamente. E a gente já descobriu que você usou a garrafa. Sem higienizar. Com o rótulo ainda. Ah, você não fez isso. Não, brincadeira. Eu higienizei. Não, brincadeira. É só isso. O higienizar é... Não, o higienizar é muito importante. É uma das primeiras coisas que a gente aprende, né? Quando a gente vai se aventurar na cozinha, é manter a higiene. Muito importante isso. Igual pão com poeira não vai ser legal, né? Pão com poeira, pão com sujeira, pão com micróbio, não vai ser legal. Higienize as mãos e também qualquer utensílio que você for utilizar. Como nesse caso, a garrafa pra abrir a massa. Ali direto, ó. Vamos. Frigideira, ó. Fácil de fazer. Pode falar. Aí se você quiser, a gente vai, pode. A gente vai fazer os tipos de hambúrguer depois. E quem quiser usar esse pão, inclusive, pra isso... Que legal. É, dá pra fazer. Você deu essa ideia da última vez, chefe Renato. É, e hoje eu esqueci. Você tinha comentado de fazer com hambúrguer dentro. É, como se fosse a primeira vez que eu... É, tivesse ouvido. Que legal, que bom, gostou. Uma coisa que eu pergunto pra vocês, se você, Edu e Lucas, concordam comigo. É muito incrível como essa massa fica macia sem precisar de fermentação, vocês não acham? Tem nada de fermentação ótima. É, porque você faz na hora, né? Você faz na hora. Aliás, ontem, comi pães maravilhosos, feitos pelo Luiz, enfim, feitos por uma série de chefes que estavam. É, ontem, a gente recebeu uma homenagem lá do pessoal da FIC, do Brunão, de toda a equipe maravilhosa, do querido Lino também. Que legal. É, enfim. E todos, a gente só tem a agradecer demais. Os meninos estavam lá comigo, a gente cobriu um pouco do que foi e, pra mim, receber qualquer prêmio, qualquer coisa, sempre é muito importante. Mas, ontem, como a Maria também foi homenageada, eu confesso, como pai, eu fiquei mais feliz com a homenagem a ela do que a mim. Então, foi um dia especial. Obrigado, Bruno, pelo carinho. Bruno, não, Strip. Um beijo enorme pra você. Strip. Strip, não, desculpa. O Bruno, o nome do Bruno é Bruno Strip. Ele vai e chama o Bruno de Bruno Strip. Strip, é onde você vai? Não, desculpa, meu perdão. Bruno Strip, beijo, amamos você, muito grande. Você e toda a sua família, a família dele é linda demais. Então, quer dizer, além do pão, Strip, agora. Eu tirei o R do Bruno e botei no Strip. Perdão, é Bruno Strip. Du, você que sabe. Você que sabe. Bom, pronto. Você já fez a propaganda, salvou. Tudo bem. Bruno Strip, Strip é bom, meu irmão. Aí é o seguinte... Tem que faturar um extra, né, Bruno? Tem que faturar um extra, tem que arranjar um... Aqui, ó, vamos então pra receita da massa, fácil de fazer. A gente faz praticamente, já coloca na frigideira. Aqui eu coloco meia xícara de aveia, pode ser em farelo. Ah, eu tenho ela em farelos maiores. O que eu faço? Duas, é fácil. É só você dar uma pulsadinha no liquidificador e você pode usar ela. Aliás, é uma forma, muitas vezes, de você economizar. Muitos itens que você pode fazer ou de um jeito ou de outro, batendo você tem economia pra isso também. Então, meia xícara de aveia, uma xícara... Aí a gente pode colocar uma de farinha de trigo. Então, a aveia e a farinha de trigo. Daí com a ponta dos dedos você pode misturar essas duas. Vamos colocar aqui também leite e manteiga pra fazer essa massa. Você tem alguma dúvida, manda pra gente. Arroba de chefe com edu, seja pra essa receita, seja qualquer outro problema com retenção de líquidos. Eu tenho muitas vezes problema com retenção de líquidos. Hoje a gente vai falar sobre isso e quais são os alimentos que são bacanas pra você usar no seu dia a dia, enfim. Que pode te ajudar com a retenção de líquido, né? Legal. Posso virar aqui? Pode, pode virar. Olha, que pãozinho. Que lindo, mas é legal, hein? Esse com aveia não estourou, né? Só um pouquinho de nada. Não dá nem pra ver, né? Não dá nem pra ver, é só um tostadinho ali, ó. Tá uma aveiazinha. É, quase nada. Tá lindo, parabéns, gente. É só pra mostrar que é de aveia, ó. Tem ali uma aveia ali, que é só pra mostrar. Aí a gente coloca aqui, ó, meia xícara de leite. Então, ó, receita fácil do pão que a gente tá fazendo hoje, um pão que você pode fazer aí no café da manhã. Meia xícara de aveia, uma xícara de farinha de trigo, meia de leite e a gente mistura aqui. Qualquer coisa pode falar? Pode, lógico. Temos uns comentários bem legais, como o da dona Alzira, que enviou pra gente através do nosso Instagram, o arroba de chefe com o Edu. E ela tá dando bom dia, meus queridos. Ansiosa pras receitas. Esse pão de aveia, com certeza, é uma ótima opção de café da manhã pra mim, que sou bariátrica. Um beijo pra vocês. A Tânia Duarte, 55, tá dando bom dia. Estou aqui ligadinha pra fazer esse pão. O Jota Batista está dizendo, adoro esse pão de aveia, um ótimo programa pra gente. E a Lucy Mária tá perguntando se a gente vai ensinar um hambúrguer que não leve carne bovina, porque a carne bovina pra ela tá muito cara. Não só pra ela, pra muita gente. A gente tem um truque aqui pra fazer com o grão de bico. Nós vamos dar a dica pra quem quiser fazer. O grão de bico é muito utilizado em substituição à proteína, pra quem não consome a carne. Então a gente vai dar uma... Quando a gente for fazer o grão de bico, a gente dá a dica pra fazer também. É daqui a pouco, Dona Luiz Mária. Três colheres de sopa rasa, de manteiga pra essa receita também. Fácil a gente mistura aqui desse mesmo jeitinho, ó. Você tá acompanhando a nossa receita, ó. Olha que bacana você consegue fazer. A gente tá fazendo... Confesso a vocês que geralmente, quando a gente... Há anos cozinhando, tá? A gente sempre fazia muito pão assado no forno e tal. E a gente vê que cada dia mais a gente precisa de praticidade. Você consegue fazer a receita, por exemplo, como essa daqui, no dia. Você faz ela. Não precisa fermentação. E rapidamente a gente tem a receita aqui prontinha pra gente usar. Ou seja, você faz 15 minutinhos e ela tá pronta. E tá tão bonita, eu vou virar aqui, tá? Pode virar. O que é interessante aqui, ó. A gente substituiu a aveia, a farinha pela aveia, parte dela. E você vai sentir que ela fica uma massa um pouco mais úmida do que seria uma massa convencional. Aí você vai sentindo a textura aqui. Pode variar um pouquinho de massa pra massa. Mas você vai sentindo ela na mão. Ela, inicialmente, ela fica um pouquinho mais úmida. E depois ela vai ficando mais sequinha novamente. E você consegue fazer essa massa na hora, ó. Aqui, Lucas, você pode pegar isso daqui, ó. Agora, Chufu. Tirar. Aí, eu vou colocar só um pouquinho mais de farinha de trigo. Vocês viram ela? Ela tava por aqui. Eu tirei pra cá, Edu. Ah, tá. Põe ela aqui só um pouquinho. Ó. E aqui já tá prontinho, ó. Vou colocar um pouquinho mais aqui, só pra chegar no ponto. Ó, só pra vocês verem, a gente chega no ponto aqui, a gente ao vivo fazendo pão de aveia na chapa ou na frigideira. Você pode fazer aí na sua casa, ó. Aqui, ó. Já cheguei no ponto dela, ó. Só um pouquinho, não precisa... Qualquer um consegue fazer esse tipo de receita. Não precisa nem colocar o peso, porque ela é tão macia essa daqui. Lembra que eu sempre falo de colocar o peso aqui, ó? Essa daqui nem precisa. Não precisa soltar o peso, ó. A criançada gosta de fazer também. A criançada gosta de fazer. Ó. Aqui ela já tá prontinha. Luquinhas, pega um filme plástico pra gente embrulhar. Agora eu acho que ele... Ó. E daí, ó. Ah, tá aqui, ó. Abre então ele, ó. Abre ele pra mim, por favor. Com licença. Aí a gente só dá uma embrulhadinha nele. Pega sempre embaixo pra não cair. Tá tudo certo, ó. Aí aqui, ó. Deixa ele aqui até você utilizar. Se você não for utilizar no momento... Eu já vou abrir aquele lá, Rê. Tá, claro. Só vou fazer mais um aqui pra vocês verem, ó. Fácil, fácil. Se você perdeu, ó. Você faz uma bolinha com esse pão. Quer fazer maior, dá pra fazer. Quer fazer menor, dá pra fazer, tá? Fez uma bolinha. Aí você vem com a ponta dos dedos... Tem um pouquinho de farinha na minha mão. Você vem abrindo aqui, ó. Deixando aqui no centro mais alto, ó. Você vem rodando aqui, ó. Como se fosse abrir uma pizza. Pode deixar o centro mais alto, porque daí ela não estoura. Quando você estiver fazendo, ó. Abre assim. E daí você vem rodando aqui, ó. Você que tá acompanhando a gente, ó. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Pela companhia. Todas as manhãs aqui na Band. Você quer pegar todas as nossas receitas? Arroba. É... convencionais, certo? Mas essa vai entrar, né, chefe? Não, vai no final do programa. Vai. Então vai estar disponível daqui a pouco. Não, já tá disponível pra... Se você quiser, ó. Fácil. Ao vivo, né? Isso que eu ia falar aqui. Até porque ontem, né? O Instagram ficou fora do ar. Então nada melhor do que acompanhar o nosso programa pra não perder a receita. Fazer um backup e anotar no caderninho, né? Exatamente. Muito bom. Foi isso. Muito bom. Como a gente fazia no começo, né? É. A gente fazia no começo com um caderninho. Anotando a mão. Com caneta. Como é que é, Denis? Fala o que você falou aqui. Fala aqui. Pode falar no Talk Back. Todas as redes ficaram fora do ar. Teve gente que encontrou familiar em casa pela primeira vez. É verdade. Teve gente que entendeu que o telefone é pra fazer ligação. É? Boa, Denis. Boa, Denis, ó. Aí é o seguinte, ó. Você que tá acompanhando a gente. Vamos fazer um de mussarela? O que vocês acham? Maravilha. Vamos fazer isso aqui de mussarela? Boa. Mussarela, vocês querem tomate também? Sim, eu acho que combina muito. Ah, eu... Ainda mais pra... Eu sei. Eu não sei se vai... Tomate podemos colocar... Pode estourar. É, eu tava pensando nisso. Tomate pode estourar. O tomate tá ali, mas ele tá ali meio sorrateiro, ó. Vamos fazer só de queijo, ó. Tomate, pode ir como acompanhar mesmo. Aqui, ó, tem um pouquinho de queijo, a gente pode pôr depois. Aqui, pode ser o seu tempero, que é seco e não vai abrir, ó. Pode, pode pôr. Não é legal usar o tomate dentro, você tem razão. Vamos, vamos, tira da ideia. Ele tá ali, mas não vai se parte. Essa fração tá garantindo, hein? Ó, aí você vem aqui, dobrando aqui, ó. E vem. Aliás, olha, mandar um grande abraço ao Guto, que nos recebeu tão bem ontem lá também. O Guto Medeiros. Um abraço. Crack, gente boa pra caramba, todo mundo, meu. Nossa. O chefe Guto Medeiros, na última edição da FIC, do ano passado, ele foi um dos chefes homenageados. Ele recebeu uma homenagem de todos os outros chefes que fazem parte do conselho da FIC. E esse ano foi a vez da Maria. Olha que bacana. Ele merece, meu. E a Maria também, muito merecido. Ele merece. Muito merecido. Ambos. Os três, né? Você também, Chef Edu. Muito obrigado. Você também foi homenageado. Você também merece. Ó, aqui fechamos bem. Não há necessidade de você fechar todo certinho, porque daí, aqui, ó. Você gostou dessa história só de abrir com a mão? Nossa, muito prático, né? Inclusive, Edu, só pra dar um spoiler daqui pra frente, como o pessoal vai rechar o hambúrguer sem o molde, que a gente vai conseguir explicar isso também, não é legal? O que seria o spoiler? Eu ia falar isso agora. O spoiler era isso. Spoiler seria você adiantar alguma informação. Uma das dicas do hambúrguer de hoje é como rechar o hambúrguer sem precisar do molde. Na verdade, o que o Chef Edu se preocupou, e também quem tá em casa pode não ter entendido, é o significado da palavra spoiler. Muito bem. É um termo. Quando eu falo spoiler, pra mim, lembra o negócio de carro. Sim, ai, que interessante, eu não sabia. Significa o quê? Lê, lê pra ver se o negócio, spoiler, não quer significar isso. Vou ver isso agora. Bom, mas pra quem tá em casa e não sabe, spoiler significa adiantar alguma informação. Adiantar uma parte, é você contar antes de algo acontecer ou de algo vir à tona. Então é um spoiler, é uma informação que antecede a um fato. A gente utiliza esse termo quando vai falar sobre um filme, sobre uma série, é uma informação importante que quem vai ver pela primeira vez não pode saber. É um spoiler. Sim, senhor. Me adiantei aqui e falei antes. O spoiler acho que é o bigodinho também, conhecido como bigodinho do carro. Ah, do cinema. Do carro. Do carro, vou ver agora então. Do cinema ou não? É porque era um... Que cinema? Quem passava pelo cinema falando como era o filme. Aí era chamado bigodinho também, pelo menos no Rio. Ah. Olha só que legal. No Rio de Janeiro a gente chamava de bigodinho. É o rapaz de bigodinho que fica coçando o bigode e fica contando o filme, o final do filme. Vamos... Spoiler. O bigode, ó. É, spoiler aquela asinha também, atrás do carro. É isso que eu tô falando com vocês. Ah, vou ver isso agora. Spoiler carro. Coloca aqui, ó, por favor. Aqui mais um pouquinho. É... Aí, um pouquinho de azeite. Exatamente, Alfredo. É isso. O que que tá? Como que tá? Vou mostrar a imagem agora. É a asinha. Aerofólio. O aerofólio também é conhecido como spoiler. Olha que legal. Ó. Vivendo e aprendendo. É. Cada um usa, tá vendo? Pra mim, a hora que você falou, eu lembrei. Sem isso daí, o pessoal que muitas vezes tá em casa, vendo, sem isso daí, o carro não fica grudado no chão. Dá pra andar, mas é que você vai andar muito mais devagar. Eu sabia. Cada item desse, muitas vezes, no carro, faz uma diferença muito grande na pista pra quem corre. Muitas vezes a gente vê uma corrida e fala assim, ah, só quebrou a asinha. Mas aquela asinha da frente que quebrou, aquele negocinho que quebrou, muitas vezes num carro de corrida, faz um segundo de diferença, dois segundos de diferença por volta. Eu jurava que era pra um design mesmo. Não, é nada. Que era uma questão até desnecessária, assim. Não. Não. Por beleza só. Por beleza só. A receita é pra que você consiga fazer algo diferente em casa. Muitas vezes vai ser mais acessível pra você. E esse é um pãozinho, então, de aveia, ó. Bacana, simples, simples, simples de fazer. E a aveia é um dos itens mais vendidos também, pra café da manhã, quando o pessoal come com banana sempre. E uma forma da gente fazer diferente do que a gente faz. Existem outras formas de se comer aveia. E olha, tem gente que... O que você achou? É um cheio maravilhoso. Como voltando? Eu já tinha experimentado e a minha impressão continua a mesma, que é maravilhosa. Ele é mais macio, mais leve. Ele pode ter uma textura um pouco mais resistente, que é a da somente feita com farinha de trigo. Mas, no meu ponto de vista, esse aqui é mais saboroso. É muito bom, não é? Nossa, esse recheio ficou muito bom também. Eu achei esse pão, Lucas, mais saboroso, porque no final sobra o saborzinho de aveia. A gente sempre sente a farinha, tudo, mas no final a gente sente realmente a aveia. Muito bom. Uma delícia. É muito bom. Muito bom. Pode ler as perguntas, Luquinha. Vou ler agora. Pode ler e ficar à vontade. Lembrando que você pode enviar a sua pergunta, a sua dúvida, a sua sugestão e até mesmo o seu pedido pra gente no nosso Instagram, o arroba de chefe com o Edu. E lembrando também que todas as receitas que o chefe Edu e o chefe Renato ensinam no nosso programa ficam disponíveis pra sempre lá no nosso Instagram. Agora, pra sua receita funcionar na sua casa, tem que seguir a gente, tá bom? Eu vou ler a dúvida da Sheila Almeida, que tá perguntando se a gente poderia fazer esse pão recheado, só que mais fino. Eu acho que ela quis dizer um pouquinho menos grosso, menos alto. Talvez isso. Pode fazer, mas muitas vezes quando você faz ele recheado, você... se você apertar ele demais, é... Ah, eu vou fazer um rapidinho. Pra Dona Sheila. Você pode fazer sem recheio. De repente, Sheila, se você quiser também, você pode fazer um sem recheio e colocar depois também. Não tem problema. Ah, se a gente fizer dois redondinhos e montar o hambúrguer depois? Pode ser. Muito bom. Ah, interessante. Faz a camada de baixo e a camada de cima. Isso. Perfeito. Ótima ideia, chefe Renato, chefe Edu. A Dona Angela Santos tá dando bom dia e ela gostaria de saber se ela pode incrementar esse pão no seu cardápio de entrada do restaurante dela. Dá pra fazer isso? Botar esse pão? Dá, fica uma delícia. Vocês acham que vende? Eu tenho certeza. Como é o nome dela? Dona Angela. Da onde que ela é? Angela Santos, 8832. Já fala da onde você é e o que você serve no restaurante, que a gente vai dar uma dica pra você, então. Fala da onde você é. E ó, eu vou, então já aproveitando, se eu fosse fazer pro restaurante, o que que eu ia fazer, ó? Vamos aproveitar a pergunta das duas. Da Sheila e da Dona Angela. Da Sheila e da Angela, ó. Aproveitando a dúvida de vocês duas, ó. Vou fazer aqui diferente. Ó. Só pra gente ter uma ideia. Tá um pouquinho quebradiço isso daqui que a gente acabou de fazer, mas não tem problema, mas vai dar pra fazer do mesmo jeito, ó. A gente vai, abre um pouquinho aqui. Aí você vai abrindo sempre de dentro pra fora. Esse que você tá prendendo, um pãozinho artesanal. Deixa eu ver o tamanho dessa frigideira. Ia fazer uma... Ia fazer ele em formato de... Ah, tá. Mas eu vou... Respeitar a frigideira. Esse daí ficou bom, Rê? Nossa, ficou muito legal. Tá pronto. Ah, e tem alguns pães de frigideira que a gente coloca na chapa e se fica mais gostoso colocando o óleo ou o azeite pra assar ele aqui na frigideira. É, eu acho que o azeite é o ideal aí, né? É, que dá um gostinho. Deixa eu medir aqui. Bom, vocês querem ele retinho ou ele tortinho? Como você prefere, Chef Edu? Ah, dois jeitos pra ficar bacana. É, eu acho que ambos os jeitos vão ficar... Vamos dar dica pra fazer pro restaurante pra mostrar. Ó, tem uma coisa que é interessante. Se a gente faz ele... Isso daí é uma opinião minha também. Se a gente faz ele todo certinho e tal, muitas vezes pode lembrar algo industrial. Eu tenho por padrão, nas coisas que a gente tem nos comércios ou no que a gente faz, ligado à venda, fazer e mostrar que aquilo, pra quem tá pegando, é artesanal e foi feito pra aquela pessoa. Então, eu faria com a bordinha meia... Aqui, ó, se você colocar um prato e cortar retinho, fica legal? Fica. Eu acho que fica mais legal assim, todo ele... O artesanal, eu acho que traz um brilho, Chef Edu. É, eu acho também. Eu, pelo menos, fico mais instigado a querer conhecer o prato, sabendo que ele foi feito de uma maneira... Então, vamos assim. Artesanal. Coloca um azeite aí que a gente vai testar, então, pras duas telespectadoras que mandaram. Uma... Dona Sheila e Dona Ângela. Dona Sheila e Dona Ângela. Com licença. Uma que é mais fininho, nós fizemos, e a outra quer fazer pro restaurante. Então, acho que aqui, a gente vai ter a ideia pras duas, então, que a gente espera que dê certo, vai dar. A gente sempre pensa assim. Sempre dá. Não faça nada com pensamento que pode dar errado. É, otimismo. Pensa sempre que vai dar certo. Vai dar certo. É isso mesmo. Ó, eu vou abrir aqui pra vocês verem. Cara de coelho, tá aqui, tá bom pra você, ó? Eu tenho como se fosse um espelhinho com esse... Eu e o nosso trabalho aqui, eu com ele aqui, ó. Ih, tá certinho. Ó. Eu tô vendo aqui certinho onde ele tá, tá vendo ali, ó. Ó lá. Impressionante, está certinho. Uau! Ó, eu acho que quem vai fazer recheado com mussarela, assim, pro restaurante, é melhor, ó. Nossa! Ó. Isso como uma entradinha, hein? É bom também, hein? Como eu já disse aqui, faz um sucesso em Belfort Roxo, isso. Ó. Olha isso aqui. Tá bacana, hein? Quem quer fazer assim, ó, vai fazer sucesso também. Vai dar muito certo. Recheado, ó. O que que eu faria? Eu, se por exemplo, no caso da telespectadora que tem o restaurante, Dona Ângela. Dona Ângela, eu faria fechado e na mesa eu cortaria, pras pessoas terem essa sensação que vocês tiveram aqui. Genial. Ao invés de já chegar assim, porque quando já chega assim, não tem essa sensação. Genial. Então essa seria uma opção. E a outra opção, você quer colocar lá? Eu coloco ali, chefe do... A outra opção seria esse que a gente tá fazendo maior, que também eu acho legal. Ah, fica bem legal. É? Eu acho que é... Acho que as duas. É uma questão de escolher. Agora isso daqui vai ficar gostoso também. E o que é diferente nesse pão é justamente a aveia, que deu um sabor muito gostoso, né, Lucas? Chefe Edu, eu queria ler um comentário, que é uma dúvida e que pode acabar sendo uma sugestão. A Anacátia101 tá dando bom dia pra gente, tá perguntando. Chefe Edu, posso usar essa massa de aveia como pizza? Pensei em fazê-la aberta e colocar o recheio por cima. Ah, pode fazer também. Dá pra fazer. Ainda mais que ela tenha aveia, dá pra fazer. Aí a gente vai mudando e vai fazendo aqui. Qual é o ponto? Chega no final, a gente não sabe onde a gente começou. Mas que a gente chega no final, a gente chega. Mas o mais bacana é fazer isso pra todo mundo. Olha, eu já queria transformar isso daqui nas outras ideias. Já dá pra fazer também. Já dá pra fazer uma pizza de aveia. Tem um monte de tomate aqui, tem um monte de coisa, tem um pouquinho de molho de tomate. Jogando o molho de tomate em cima, configura como pizza, né? Não é pizza porque não é a mesma massa, mas configura como. Ah, como se fosse. É, semelhante, né? Lembra um pouco e aí se torna único. É, então vamos em três partes, ó. Vamos lá. Mais fininho, dá pra fazer. Dona Sheila pediu mais fininho. Mais fininho, dá pra fazer. Pronto, Dona Sheila, tá bom. Você acha que dá pra virar ou não? Aqui a gente mata, cobre e mostra o pau. Virando assim vai ser melhor. Tá bom. Aí, ó, dá pra fazer. Um, dá pra fazer. Ó, dá pra fazer ele mais fininho. Ficou bacana. Fica bem legal, hein? Dá pra fazer... Como entrada de restaurante. Como entrada de restaurante. Dona Sheila pediu. Pra servir com manteiga. Agora, vamos... Pra pessoa partilhar na mesa, né? Fica legal assim também. Exatamente. Agora, vamos aqui. Eu vou pegar pouquinho, tá? Eu vou fazer simbólico essa pizza só pra não... Não, pode deixá-lo aqui. Eu pego aqui pra você. Ah, tá. Você já tem aí? Simbólico aqui, ó. Só pra gente não... Eu tô pegando o que eu tenho aqui pra outras receitas, ó. Eu vou fazer pra vocês, ó. Ah, o queijo pode usar à vontade, Edu. É, o queijo eu uso. Na verdade, esse aqui, ó. Calma aí. Aí, ó, podemos colocar aqui, ó. Um pouquinho de molho de tomate. Qual queijo você vai querer? Eu vou só voltar aqui, ó. Já tem ali? Já tem ali? Já tem ali na geladeira. Aí, a gente pode usar queijo aqui. Pega o maçarico aí, Lucas. Agora, deixa eu... Por favor. Aí, ó. Como se fosse, ó. Por isso que a gente não coloca receita antes. Porque você vai pedindo em casa. Chega no final, a gente ia fazer só um pão recheado. A gente já fez ele aberto. Já fez ele, agora, em formato como se fosse uma pizza. E assim a gente vai atendendo todo mundo, ó. Pronto. Chega no final, a gente faz o que o pessoal quer. Aí, ó. Aí, aqui, podemos dar uma gratinadinha, na minha opinião, aqui, ó. Aí, você vai e derrete todo o queijinho aqui por cima, ó. Quer deixar tampadinho um pouco também? Deixa, eu... Aqui tá ligado, não? Tá ligado, Edu. Tá sim, tá ligado. Você tá ligado, Renato? Eu tô ligado também. Aqui, mais um pouquinho, que tá bom. Quer tampar um pouquinho? Ó, aí, a gente faz o seguinte, ó. Eu... Pode deixar o meu queijo. Aí, a gente colocou o queijo. Vamos colocar um pouquinho de tomate aqui por cima? Claro. Ó. Ó, vai começar a derreter, ó. Que legal essa receita, né? Ficou, ficou bonito? Ah, se a gente vai... Ó, você que ligou e pediu... Ligou eu... Ligou, não. Mandou mensagem? Foi a dona Anacátia. A dona Anacátia perguntou se podia fazer com a massa aberta e fazer com a pizza. Já fizemos, ó. Aí, aqui, pode deixar. Deixamos aqui, ó. Aí, aqui. O queijo já foi, né? O queijo já foi. Ó, Lucas. Obrigado. Aí, podemos colocar aqui, ó, um pouquinho de orégano só pra finalizar. Pronto. É, dá pra fazer, ó. Ficou bom, hein? Ficou bom, hein? De aveia, ó. Até uma dica pra quem tem... Troca aí, Novaes. Pizza de aveia. Aí, ó. Pronto. Tá feito, ó. Muito legal. É, aqui, ó. Finalizamos as receitas, então. O que era o pão, ó. Você pode... Aí, você já... O pizzaiolo aí, agora, ó. O que você quer fazer com isso, Lucas? Não, eu vim deixar pra... Quando você quiser servir, botar aqui. Muito bom. Vamos já servir, então, aí. Põe aqui em cima, ó. Com licença, eu vou só passar um paninho aqui. É só a questão de... De segurança, Lucas. Pra nunca, nunca a gente se queimar. Tá certíssimo. Certíssimo. Ó, tá bom pra você, Rê? Tá ótimo. Nossa, foi incrível, hein? Ficou crocante. Acho que as pizzarias vão querer fazer agora sim, hein? Acho que ia vender. Gostei da ideia, meu. Ó. Ó, fácil, fácil, ó. De frigideira, hein? Ó. Então, o pão... Olha que bacana. Vamos cortar pra ver? Ficou legal, Denis? Gostou da ideia, ó? Dá pra servir como aperitivo aqui também, ó. Quer dizer, não tinha nada a ver com o que a gente começou, mas eu acho que se a gente... Se as pessoas pedem a obrigação a gente tentar solucionar as pessoas... A dúvida ou o pedido das pessoas em casa, ó. Pronto. Eu não tinha nem pensado em fazer isso, ó. E ficou legal. Ficou bem legal. Gostei. Funcionou. Funcionou. Pizzão, hein? Dá pra fazer a entrada, então. E fica crocante. Com essa massinha crocante... É... Vocês querem experimentar esse daqui? É difícil falar que não, né? É. Quer experimentar, Lucas? Eu aceito, chefedou. Um pedacinho aceito. Vamos dividir um pedaço em três, então? Ah, ótimo. Obrigado. Ó. Esse daqui... Ficou legal esse pedaço assim também, né? Ó. Ficou bonito. Muito obrigado, chefedou. Um pedacinho pra você. Um outro pedacinho pra você. Ó. Aqui do ladinho. E eu vou pegar só um... Uma pontinha só pra experimentar, ó. Ô, Lucas, você vai ganhar um bônus, ó. Se eu ficar comendo tudo que eu fizer hoje, né? Hum. Nós vamos fazer umas 30 receitas.